Aproveitar, você veio, a Rosa é filha de nossa vereadora, mas salvou um pouquinho, a Rosa que faz parte da comunidade aqui há muito tempo, né? Já é do território, viu Eduardo? Eduardo Ardes, que é o nosso presidente do CCMUG, né? E eu sei que você tá mais uma vez colaborando, tá com um estande aí. E o frio aqui faz parte mesmo, né Rosa? Que legal, hoje um público chegando um pouco mais do que ontem. Tenho certeza que até domingo isso aqui vai tá lotado, porque o pessoal tá com sede, ficou dois anos, três anos sem ter devido à pandemia. Mas eu tava sentindo saudade, quem tá aqui tá gostando. Seja bem-vinda mais uma vez no seu território. Boa noite. Eu agradeço, agradeço vocês estarem aqui. E realmente, depois de três anos de pausa, né? Dois de pandemia e um de reflexo de pandemia, agora a gente volta aí. E hoje agora a gente tá tendo aí a banda Black Soul Roots. Então você vê que a moçada tá bem feliz com isso, né? Você vê como já tá bem cheio, né? Amanhã você vai ver o que vai acontecer também. Ontem foi devagarinho, devido ao frio. Quinta-feira o pessoal vai trabalhar na cesta. É devagar mesmo, mas agora começa a embalar, né? Agora começa, agora começa. Aí, então a gente espera isso, essa movimentação toda. Porque com isso a gente tá aqui fomentando o nosso turismo, né? Valorizando a nossa cultura, essa banda de Guarana. Já estiveram falando com a gente aqui. É, é. Então fomentando a nossa cultura, valorizando a nossa cultura, fomentando o nosso turismo. E gerando trabalho e renda, principalmente. E daí acaba tendo um reflexo. Passaram por aqui e foram lá, isso é importante pro comércio, sim. Não, exatamente. Esse caminho da fé, a expectativa é que esse ano passe por aqui de pessoas credenciadas. Muitos não fazem credenciamento. Passam 26 mil pessoas credenciadas. Essas pessoas vão passando, carimbando. E quando chega e é parecida, recebe o diploma que fez o caminho da fé. No mesmo estilo que é Santiago de Compostela. Sabe? É lindo, é lindo. E a gente vê aí as pessoas a pé, de bicicleta, carro de boi. Tem carro de boi também, muito lindo, é muito lindo. É, é. O Júnior tá aí ou não? Hoje não. Vai, vem aqui. Vai, vem. Mandar um abraço pra ele vir aqui. Não, e domingo é aniversário dele, né? Olha só que feio. Olha, gente, domingo é aniversário do Júnior Felipe. Ele vai estar aqui, a moçada, vai trazer o Júnior pra bater um papo. Eduardo, presidente do Sistemug. Que prazer estar com a Rosa aqui do nosso lado. Vereadora que faz parte da comunidade, nosso Guaratinguetá. E também é da comunidade do Gomeral, que já é como se fosse segunda casa dela aqui. É. Sim, com certeza, Faísca. Primeiramente, agradecer, né, Rosa, de você estar aqui falando com a gente, falando com todas as pessoas que estão nos assistindo em casa, né? Agradecer também, porque você faz parte da associação, né? Isso. O Maurício é o presidente, mas tem um grupo da qual você faz parte, que permitiu que nós estivéssemos aqui também, pra fazer a transmissão, né? Exato, é. E a gente agradece poder estar aqui, tendo essa chance de estar levando essa festa, né? Pra muitas pessoas, porque aqui é um local muito bonito, né, Rosa? É lindo. E nós estávamos comentando aqui antes, muitas pessoas de Iguará não conhecem aqui, né? Não conhecem, exatamente. E aqui tem muitos lugares. O que que tem aqui, ó? Tem cachoeira, tem um monte de coisa que vocês vão visitar? Trilhas, cachoeiras, no Gomeral, ali do restaurante da Miria, pra cima, nós temos 20 pousadas e restaurantes e cafés e mercadinhos. São 20. E outros já estão surgindo. Até lá, Santa Maria da Serra, que fica ali a 1.930 metros de altitude. Então, passa por aqui, muita gente está passando. E cada vez a gente vai fomentando mais isso, né? Você me perguntou... Não, foi justamente isso, dos pontos turísticos, né, daqui. É, então nós temos trilhas, cachoeiras, tem pra fazer... Trilha tem médio, leve, pesado, e vem com grupos, sem ser grupos, pessoas isoladas. Isso tem o ano inteiro, né? As pessoas podem visitar aqui, não é só agora, né? É, o ano inteiro. E vem cada vez mais aumentando, sabe? Então, a gente está vendo... E olha, uma coisa que é muito importante a gente falar, que a Associação do Gomeral é o principal motivo do... Pega ali, pega Pirizal e vem subindo, sabe? Então, tanto que nós temos aqui restaurante do Pirizal, esse ano. Tem restaurante do Taquarau. Então, eu acho que vocês já devem ter falado todos aí, né? Então, com isso, a gente faz uma abrangência maior. Isso é muito legal, sabe? Porque eles toparam, que a gente incentivava um tempo atrás que se criasse a Associação da Pedrinha para dar as mãos para o Gomeral. Mas daí foi, não foi, mas não dava. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vão juntar com a gente, é mais fácil. Daí eles vieram e a gente fez essa abrangência. Então, o Maurício está aí hoje, frente à Associação. Maurício, que é daqui também, né? Ô, Rosa, conte sempre com o apoio da TV CCMUG para divulgar os trabalhos aqui do Gomeral, independente da festa da truta. Qualquer evento que vocês forem fazer aqui, ou quiser ir lá uma hora, em qualquer dos nossos programas, falar da Associação. É muito interessante, né? Porque quando você abre esse leque no Estatuto, você pega, você falou vários bairros, né? Antes ficava meio restrito ao Gomeral, né? Então, os outros ficavam assim, pô, mas só de Gomeral, né? Agora não, né? Agora está abrangendo aí uma área muito grande, né? É, e uma coisa que é muito importante que a gente tem aqui, há quatro anos e meio, mais ou menos, a gente estava tendo vários problemas aqui, né? Inclusive, a minha produção de truta, a minha criação de truta, roubaram tudo, né? Foi furtos, né? Não é roubo, é furto. Foi uma sucessão de furtos até acabar com tudo. E nós convidamos ali o Capitão Wagner para que viesse instalar o programa Vizinhança Solidária na área rural. Fui junto com a Leninha falar com ele. E ele falou assim, ó, eu não tenho esse programa na área rural, Rosa. Mas aí eu falei com o Capitão, não é só eu, agora estão roubando várias pessoas. O meu já limparam, mas aí vai limpar os outros. E os peregrinos começaram a fugir daqui, e, claro, indo para outra região para chegar em Aparecida. Daí o Capitão falou assim, olha, Rosa, mas eu aceito o desafio de implantar na área rural esse programa. E foi o primeiro, foi pioneiro. E com isso ele veio com a equipe dele e fez aí uma limpa, né? Agora é uma ou outra coisa que pipoca, sabe? Aí você vê as pessoas, a segurança que dá. Principalmente o pessoal do Caminho da Fé, que eles agradecem, porque encontram com a PM sempre no trajeto todo. Então é muito bacana isso, é um parceiraço nosso aqui, sabe? Sim, isso é importante, né? Segurança, tudo é importante, né? Segurança, saúde, educação. Mas assim, no local desse retirado, né? É bom ter esse projeto, porque até você chegar lá na cidade, no centro, né? Para você ter algum auxílio, é longe, né? Nossa, o Eduardo, e olha só, aqui, se não tivesse acontecido isso, essa região aqui que a gente classifica muito linda, maravilhosa, parte de turismo tinha degringolado tudo, porque estava indo num crescente muito rápido, as pessoas roubando, limpando, tinha até um QG montado lá em cima na serra, que desmontava a bicicleta, desmontava a moto, tudo. Então isso aí acabou e voltou o turismo mesmo, né? Sim. Olha que eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente, que o público seu, você possa estar transmitindo para eles, né? E que venham aqui, venham conhecer o friozinho, né? Está tudo encapotado aqui. Ô, Rosa, eu sei que a Câmara Municipal agora está de recesso, né? Mas você não ia pedir para você fazer um ofício, só para a galera dar uma diminuída no ar-condicionado, né? Porque está frio o bagulho aqui. Mas nós podemos fazer, porque recesso é só das sessões. O resto está indo. A vereadora Rosa Filipe, que também faz parte do Gomerang, né? Depois que eu perdi as trutas, passei a vender chope. Tem barraca sua aí, Roca? Ô, Rosa, fala da barraca. Depois que eu perdi as trutas, passei a vender chope. Na barraca nossa, na tenda nossa, que está o Felício. O Felício, que foi secretário de turismo aqui em Guará. Esse ano nós convidamos para que ele viesse coordenar, porque eu falei assim, esse ano o meu tempo está complicado. Não dá, né? Porque as coisas de vereança consomem a gente muito. Daí ele falou assim, Rosa, mas eu não posso fazer isso. Eu fui secretário de turismo. Falei, pode sim, você vai lá conversar com o prefeito, diga que nós estamos convidando você. Você gosta dele, ele gosta de você, vai dar certo. Aí ele foi conversar, depois ele volta e faz isso. Rosa, não é que deu certo, né? Então, ele está coordenando o festival para a gente. Graças a Deus, porque ele é do ramo. Ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer. Então, ele está perfeito. Eu vou até depois chamar ele para vir aqui. Eu falei para ele passar aqui. Eu falei que amanhã ele vem sem falta dar uma entrevista para a gente. Mas reforça lá, Rosa. Reforça. Reforça lá, queira coisas que não são verdades, não é sobre muita gente, sobre as coisas, né? Então, o nosso propósito é dar informação verdadeira para as pessoas. Então, fica aqui já o convite, a hora que você quiser. Eu agradeço muito. Transmita para o pessoal do Gomeral. Legal. E já vou aqui pedir para você já ajudar nós lá. Ataque ano que vem de novo, né? Nós já falamos como... Ajuda nós lá na associação. Ataque ano que vem de novo, né? Ah, tá. Entendi. Nós já falamos com o Maurício, mas ele falou, tudo bem, mas tem mais um diretor lá. Só põe votação. Então, nós estamos aqui e viemos aqui com o maior prazer fazer essa divulgação, porque divulga coisa nossa, né? Coisa nossa. Coisa da cidade. É, é. Que muita gente não sabe que tem. É, é. Muita gente comenta aí nas nossas páginas, né? O pessoal da produção fica acompanhando ali. Nossa, mas é aqui em Guará, isso aí. Nossa, tem truto, vai. Tem truto e muito boa, né, Rosa? É. Exatamente. Tem agora o chope, né, da Rosa, né? Olha, Eduardo, aproveitar aí também que a gente agradecer a parceria com a prefeitura, né? Sozinho não teríamos condições de estar fazendo. Então, é mais ou menos metade. Então, a gente banca metade e a gente vai, corre atrás de patrocinadores, né? Então, as pessoas de entenderem de estar patrocinando, apoiando, isso aí ajuda a gente e muito, sabe? Senão a gente fica patinando. Então, essa retomada foi muito importante, muito importante. E vocês estarem aqui deixa a gente muito feliz, viu? Feliz. Rosa, obrigado. Obrigado. Da minha parte, vou liberar você, pra você ter cuidado do chope lá, né? Eu tô. Cuidado da festa. É. Obrigado e vem a hora que quiser aqui ou lá no nosso estudo, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E manda um abraço lá pro Júnior Filipe. Ele vem aqui domingo, nós vamos lá sair ele pra dar uma entrevista pra nós aqui também. Dizia pra Rosa que até domingo nós estamos aqui. Vem mais vezes aqui, Rosa. Você pode vir amanhã, até domingo, senão é uma satisfação receber você aqui. Obrigada, obrigada. Obrigado. Nossa vereadora Rosa Filipe, obrigado pela presença aqui. E sucesso na barraca lá com a associação, viu? Obrigado. Tá certo. Tá certo.